O senador Luiz Carlos Raiz prestigiou a abertura da festa da uva 2019 em Caxias do Sul. Estima-se a produção de mais de 64 mil toneladas da fruta por ano, somente no município. O Rio Grande do Sul é o maior produtor do Brasil. Em Capão do Leão, Raiz participou da 29ª abertura oficial da colheita do arroz. Nos últimos anos, a estrutura de financiamento, as questões tributárias e a concorrência de países do Mercosul têm dificultado o desenvolvimento da cadeia. Esta é uma das bandeiras do senador. Já em Brasília, o senador esteve com a ministra da Agricultura, Tereza Cristino, buscando uma solução para os altos custos de produção do arroz. Uma discussão entre governo, deputados gaúchos e representações da indústria, supermercados e cadeia produtiva. Nesta semana, também foi destaque a premiação do IASC 2018, Índice Anel de Satisfação do Consumidor, que reconhece as distribuidoras de energia mais bem avaliadas pelos consumidores residenciais. Pelo Rio Grande do Sul, a Seriluz Cooperativa Regional de Energia e Dejuí recebeu o prêmio IASC e permissionares acima de 10 mil unidades consumidoras. A MUX Energia, distribuidora que atua nas cidades de Tapejara e Biaçá, foi tetracampeã do prêmio, na categoria de até 400 mil unidades consumidoras. Sermissões, Crerau, RGE e Hidropan, também foram premiadas. Por meio de requerimento, o senador garantiu a inclusão do projeto de lei 769-2015, na Comissão de Agricultura. A discussão é sobre a produção de tabaco, uma medida que colocou no debate as mais de 200 mil famílias de pequenos produtores. No plenário, Raize reafirmou a importância de discutir a dívida dos estados com a União para que o país encontre novamente o caminho do desenvolvimento. Esse é um tema que eu acho que nós, senadores, nos próximos dias possamos fazer essa discussão com o governo Jair Bolsonaro. Afinal, os estados devem, mas os estados também têm a receber. Para encerrar a semana, o parlamentar apresentou sete projetos de lei na mesa diretora do Senado, com temas que vão da agricultura até benefícios para deficientes físicos, visuais e auditivos. Estas foram as notícias da semana do senador Luiz Carlos Raiz. Estas foram as notícias da semana do senador Luiz Carlos Raiz.